Em Pedra Azul, no Vale do Jequitonha, a Polícia Militar apreendeu quase 8 quilos de maconha. Um homem foi preso pela suspeita do crime de tráfico de drogas. O tenente Diógenes Lomba participou da ocorrência e vai contar como é que foi aqui pra gente. Nesta data, a Polícia Militar em Pedra Azul deflagrou a operação anti-drogas. E após várias horas de dirigências, os militares logaram êxito numa das maiores apreensões de drogas da cidade de Pedra Azul. Durante as diligências, logamos êxito na prisão do motor pelo tráfico de drogas e na apreensão de 8 barras de maconha, que totalizavam aproximadamente 8 quilos da substância entorpecente. Na oportunidade, também foi apreendido um celular e uma balança. É, droga é pra todo lado também, né? É, de todo lado, em toda região, né?